E os professores das redes municipal e estadual também interromperam as atividades. Houve uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública. Para os professores de ensino público, hoje foi um dia de debates e reivindicações. Hoje é um dia nacional de luta dentro da programação desse dia nacional, chamado, convocado pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, contra essa pauta conservadora de retirada de direitos dos trabalhadores. Toda essa pauta que está no Congresso, que retira direitos dos trabalhadores, nós estamos nas ruas hoje, protestando, e lá no Congresso também temos atividade no Congresso, já que muitos deputados estão votando, com o objetivo de começar a votar essa pauta conservadora a partir de amanhã, a partir dessa semana. Então, o dia nacional de luta é contra essa pauta conservadora de retirada de direitos. No dia nacional de paralisação, dois eventos foram realizados aqui em Natal. Hoje pela manhã, houve reunião dos professores da rede municipal de ensino e agora à tarde, reunião dos professores da rede estadual. Dentre as principais pautas das assembleias realizadas hoje, estava um calendário de pagamento dos profissionais ativos e aposentados, assim como os próximos passos dos funcionários da educação, que paralisaram suas atividades durante todo o dia. O governo tinha negociado com a categoria concessão de uma letra no ano passado, até agora não concedeu e não tem perspectiva de que considerar esse ano. O atraso de pagamento dos salários, tanto dos ativos quanto dos aposentados, principalmente dos ativos aposentados e pensionistas, e também uma série de outras demandas reprimidas, letras, mudança de nível. Então, o Dia Nacional de Luta é contra essa pauta conservadora de retiro de direitos. E aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós fizemos essa assembleia, fizemos a assembleia pela manhã, onde tiramos como encaminhamento, fazemos uma nova parada no dia 19, só que dessa vez uma pauta estadual.